Meus amores, como é que vocês estão? Galerinha, eu vim aqui porque eu tô me acabando de rir com aquela peste da Brenda Ih, achei aquilo ali, ó Não, tá muito feio Eu não sei o que ela tá fazendo, se encebando, se encebando na grama Ela tá ali, ó, eu não sei se ela tá tentando tomar banho de sol Sei que peste é ela que ela tá fazendo, não, minha filha Não sei se ela tá conversando com os espíritos, não sei, não sei Só sei que ela tá ali, arriada na grama Ih, tá se movimentando, tá parecendo uma serpente Mas que serpente feia da pexiga, viu? Aí eu vou ali, arriar com a cara dela, né, porque eu sou dessas Pra jogar conteúdo aqui pra vocês Gosto de ver ela retada comigo, né? Vocês gostam também, né? Peraí Que merda é essa, bicha? Olha, a doida Olha, olha, olha Esqueci de botar o biquinho em ela, foi? Ô, peste Tá fazendo o que aí, hein, doida? Esqueceram de botar o biquinho, foi? Tá com a roupa errada, viu? Que diabos tu tá fazendo aí, hein? Socorro Socorro Teu ovo Tá parecendo um franga passarinho aí Chama a ambulância aí, que eu desmiti meu pé aqui Olha o jeito que tá Tu o quê? Chama a ambulância aí, que eu desmiti meu pé Ah, pô, é melhor chamar o carro do Ibama mesmo Teu rabo É sério, chama a ambulância aí O que foi que aconteceu na porra do teu pé? Eu caí aqui, desmiti meu pé Ih, porra, tu caiu Tu tá fazendo o que assim, cebando essa grama aí, menina? Sai daí Chama a ambulância, eu não tô conseguindo levantar não Vou entrar em contato com a recepção ali Pra chamar o carro do Ibama, viu? Pra botar você Socorro Socorro Socorro, eu não me ajudo Pera, porra, eu já tô com o meu pé apusto de dor Chama a ambulância aí Quem tá desmitido? O que foi que ele tá mentindo? Diga, Pé Por que que você tá mentindo? Que pé sujo, que pé pôde da bexiga Não consigo levantar esse, mas consigo levantar outro Mas essa daí é fingida, viu? Ei, chama aí, velho, a ambulância aí Carro do Ibama Carro do Ibama Chama aí, ambulância aí Oxi Que porra é essa, bicho? Menina Tu quer que eu traga um biquíni pra tu, quer? Ambulância, Tatiana Meu pé tá doente Sai daí, levanta Deixa tua frescura Oxi Que negócio feio da bexiga Chama aí Tatiana, é sério Chama a ambulância aí Já chamei O carro do Ibama tá chegando já já Quando eu tô conseguindo levantar Não, a muriçoca tá me comendo A formiga A muriçoca Vai, pô Chama aí, pô Vai, meu pé tá tossido Tá o que? Vem cá, minha Olha, olha A lagartixa, vim sim Ai, Tatiana Me ajuda Caralho, bicho doido Vai, chama Ai, bexiga Levanta, mina Deixa tua frescura Oxi Oxi, pra ir cheio de mato Socorro Alguém me ajude A senhora que tá tirando da minha cara Vem, vem que eu vou lhe ajudar Vem Me ajuda, velho Eu tossi meu pé, tá tossido Tá tossido Você quer um xarope pra ele? Quer pra parar a tosse? Quer? Chega, tá inchado Olha a minha chinela aqui Tudo virado Você quer um xarope, quer? Caralho Pra ele tomar, quer? Já que ele tá com tosse Tô sentado naquela cadeira Ele tá o que tossido, é? Olha, caralho Olha a cara dela Vai, porra A minha ajuda, olha, minha gente Meu pé chega, tá inchado, olha Tossido que eu tossi aqui, ó Vai, Tatiane Tá aparecendo? Era bom que fosse uma bosta cachorra aí Vai, Tatiana Eu vou chamar ninguém Deixa da tua frescura Você me tira a tua É não, velho Tá doendo demais Me ajuda a levantar Olha, eu não tô conseguindo nem mexer direito Ai, meu Deus do céu Tô tentando me matar Deixa eu fingir aqui Deixa eu fingir aqui Que é pra alguém Olha, que peste Olha, que peste Nem o Ibama vai te querer Por quê? Nem o Ibama vai te querer nesse estado Que animal feio da peste Bicha doida da peste Sai Daqui Tá esmurecida Eu não tenho nada a ver com isso, não Vai, Tati Vai, Tati Me ajuda, Tati Porra Vira sacia agora Vira sacia agora Foi Só se desmantelar da bexiga Olha o meu café que eu derrubei, ó Sacia Tu não tem o que fazer não, é? Tem inferno Tu não tem o que fazer não, é? Tem ou não? Tô igual a você Pra quem tá aqui se espojando nesse chão? Era só pra trolar Tem o que aqui Tem o que aqui? Pensei que era uma minhoca Era só pra trolar tu Que eu tava passando mal Tu nem cai na trolagem, né? Tu caiu? Não, porque tu tem Cara lisa já Tu já tem a cara lisa Cara lisa de quê? Eu já sei que é alguma coisa É alguma frescura tua Frescura de quê? Ó, ó Cara chamando ali Da carrocinha pra tu levar Vai Ó, mas tu é um animal muito feio mesmo Animal de quê? Tu é um animal feio da... Olha onde minha chinela foi cair Porra, véi Tu é uma amiga falsinha da bexiga, viu? Talarica Por quê? Ó Talarica é você Eu fingi bem Tá passando mal E tu não... Tu fingiu bem Não vai fingir não? Porra, véi Sério, é? Tá, parece que a gente tava com prisão de vento Fazendo um pouco O danado não saiu O danado não saía Caralho Oi Meu Deus do céu Oi Tu é... Não Tu é ruim Ah, agora deu mesmo Ó, pai Ó, o cabelo dela Cheio de mato Ó, pai Que escolha Embação Dá, bicho Vou dar na tua cara Peste Pra teu puxo Tu não liga Onde é que tu tá prendo Ei Prenda teu rabo Mas tu gostou da Trollite? O que? O Ibama chegou Eu acho Tchau 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 Tchau